Agora vamos lá para a região oeste do estado, Alto Oeste, que a CAERN informou que vai realizar obras de abastecimento na cidade de Caraúbas para instalar as redes de água. A companhia vai interditar nesta terça-feira trechos de algumas ruas do município. Aqui em Caraúbas, a população sofre com certa frequência com problemas relacionados à falta d'água. Para tentar resolver essas questões, a CAERN vai realizar uma obra na cidade e, para isso, vai ter que interditar alguns trechos de tráfego por lá. A CAERN está realizando o obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Caraúbas. E, para isso, a partir da próxima terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, iniciará a execução de redes de abastecimento de água às margens da RN-233, próximo a onde se encontra o reservatório elevado do bairro Leandro Bezerra. A execução dessas redes seguirá também pelas ruas Antônio Gomes, Joel do Amaral, Hermógenes Geraldo, até a rua Ugolino de Oliveira. A obra deve colocar em funcionamento os reservatórios do Alto de São Severino e Leandro Bezerra, além da estação elevatória de água que fica localizada no bairro Sebastião Maltês. A previsão é de que esse serviço seja concluído em fevereiro de 2023. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL